Bem-vindos e amigos do meu canal, hoje eu estou aqui para falar sobre uma novela que foi em 1975 com o nosso quadro O Tempo da TV. Bom, essa novela foi exibida em 1975, foi a novela Cuca Legal, novela escrita pelo autor Marcos Reis e curiosamente essa novela teve três direções. Teve a direção de Oswaldo Loureiro, Gonzaga Blota e Jardel Melo. A novela contou com 119 capítulos pequenos, foi do dia 27 de janeiro de 1975 até o dia 13 de julho de 1975. Quer dizer, portanto ela foi do dia 27 de janeiro a 13 de julho de 1975. A novela contou com um elenco extraordinário, contava a história de um piloto de avião, que era o Mário Barroso, interpretado pelo Francisco Coco, que tinha três noivas. É verdade, gente, três noivas. Ele tinha três relacionamentos diferentes em diversos lugares. Bom, na verdade, tinha a Fátima, que era interpretada pela saudosa atriz Ana Magalhães, que era a mais pobre de todas. Tinha a de classe média, que era a Irene, interpretada por Sueli Franco. E tinha a de classe alta, que era a riquíssima Virgínia, interpretada por Françoise Furton. Mas só que tem uma coisa, gente. Entrou no pare aí a quarta pessoa que iria se apaixonar por Mário Barroso. Quinu, interpretada por Rosa Maria Murtin. Quinu era mãe de Virgínia, né? Era mãe de Virgínia e também do aventureiro Vinícius... Denis, desculpa, do aventureiro Denis, interpretado por Mário Cardoso. Bem, a novela tinha um elenco extraordinário, né? A novela tinha, por exemplo, Mário Lago, saudoso Mário Lago, Elza Gomes, Elisângela, Miriam Pires, Sebastião Vasconcelos, Luiz Armando Queiroz, Roberto Bonfim, Edson Silva, Darío Reis, Cleide Blota, olha só o elenco... Leite Francisco, Juca de Oliveira, Rogério Frois, olha o elenco estelar que tinha a novela, né? O elenco maravilhoso. Bem, pra encurtar a história da novela, a personagem da Elisângela era uma jovem irresponsável e ela só queria saber de sair, de curtir a vida e ela preocupava muito a mãe, que era Miriam Pires, que tinha dores de cabeças terríveis, né? Por conta dela, né? E era também uma pessoa que atendia as exigências do marido, né? Ele era muito, assim, exigente, queria ter disciplina dentro de casa, que era interpretado por Filipe Caroni, José Aplígio, né? Que era interpretado por Filipe Caroni, que também estava no elenco. E ele era um chefe de um grupo de ex-escoteiros. Então ele ficou com aquela ideia ainda de chefe dos escoteiros. Então ele queria aplicar disciplina dentro de casa. Outro personagem também muito interessante na novela também era a Quinu, né? Que era disputada por dois, né? Que era pelo Francisco Coco, Mário Barroso, né? E também pelo Nestor, personagem de Sebastião Vasconcelos. Quer dizer, ele era rico, né? Era empresário, o Nestor. E era pai da Elaine, né? A esnobe Elaine, interpretada por Fátima Freire. Olha só que elenco bacana, gente. Que novela bacana, né? É uma coisa, assim, muito interessante. A atriz Elza Gomes fazia uma espécie de consultora sentimental. Ela tinha um programa numa rádio, onde ela atendia como Madame Zayde, né? Ela Dalva, o nome dela. E Mário Lago, que fazia Aureliano, que se vestia de forma antiga, porque ele tinha, assim, dava reverências às nacionalidades, às personalidades do passado, né? Então, ele era muito, como é que se diz, ele era muito ligado às coisas do passado, né? E, claro, a grande paixão dele era Dalva, né? E tinha também Albano, personagem de Rui Rezende, que era machista, inveterado, desempregado, passava os dias todos na praia. A esposa dele, que era personagem da Suzana Fahine, né? Que era uma mulher que vivia, né? Para as coisas de casa e tudo. Não tinha muitos sonhos, né? E uma novela muito interessante. Tinha também Nelizete, que é interpretada pela atriz Dorinha Durval, né? Que era uma mulher muito divertida, costureira, né? Era irmã de Zé Atlício, Felipe Caroni. E tinha a empregada deles, que era a Chica Xavier. Era a Raquel. Era uma mulher que trabalhava há muitos anos para a família, né? E ela acabou adquirindo a confiança dos patrões. Era meio que uma consultora sentimental das meninas, né? No caso da Sueli Franco e da Elisângela. E ela sempre aconselhava, dava bons conselhos e tudo. E, enfim, era, na verdade, uma grande amiga da família. Olha, a novela também tinha um personagem muito característico, que era o personagem do Carvana, que até então não era para ter crescido. No decorrer da novela, o personagem do Carvana cresceu, que era o Celso Maranhão, que era também conhecido por Jacaré. Era um amigo do Mário Barroso. E era o típico carioca. Não, a novela teve essas peculiaridades. Mas o mais interessante é o seguinte. O público não aceitou muito a ideia da novela. Eles achavam a novela muito sem rumo. Então, como a novela, na época, na emissora, digamos assim, na emissora que era concorrente, estava sendo transmitida outra novela, que era Meu Rico Português. Então, eles preferiram trocar de canal para poder assistir a novela de outra emissora. Quer dizer, uma novela que não foi muito bem aceita pelo público, infelizmente. Como algumas novelas que, às vezes, não são assim, o público não entende muito a proposta de novela. Mas foi uma novela que procurou ousar muito da época que era. em 1975. Era uma época ainda que a televisão era muito complicada. Porque era uma época de censura. Então, é muito complicado mesmo. Mas, enfim. Mas, ficou na lembrança de algumas pessoas a novela Cuca Legal. A Cuca, hoje em dia, já não é tão legal. A Cuca, hoje em dia, já não está tão legal. Antigamente, a Cuca era bem legal. Hoje em dia, com os problemas que a gente tem, a Cuca já não é muito legal. Então, fica aí a lembrança dessa novela que foi do horário das 19 horas, tá? Lembrando bem, foi uma novela que teve início em 1975, no dia 27 de janeiro de 1975 e veio a terminar no dia 13 de julho de 1975, no mesmo ano, né? Pequena novela. E teve só 119 capítulos. Teve três direções, que foi Gonzaga Blota, Oswaldo Loureiro e Jardel Melo. Uma novela que tinha tudo pra dar certo, né, gente? Mas, eu, pra ser verdade, não me lembro muito. Mas a novela deve ter sido muito legal. Foi ainda produzida, apesar da televisão já ter novelas em cores, a novela foi produzida em preto e branco. Interessante isso, né? Nunca, nunca entendi porque a novela já tinha, a televisão já tinha novela cores, por que que não exibiram em cores, né? Enfim, não dá pra entender, mas enfim. Bom, essa foi mais uma história dessa novela fantástica. Eu acho que fantástica por quê? Porque tinha bons artistas, a novela, não sei como é que era, quer dizer, eu contei um pouco da história da novela aqui, mas eu não sei como é que era a novela como um todo, né? Mas, enfim, a novela, o que eu contei aqui pra vocês, é exatamente o que eu leio sobre a novela. Então, semana que vem eu vou estar aqui contando a história de outras novelas e, com certeza, vocês vão gostar. O que eu tô achando interessante em contar essas histórias das novelas dos anos 70, sabe por quê, gente? Porque era uma época que a televisão era muito rica em telematurgia, né? Hoje em dia, se eu for, posso até contar uma novela atual, mas já não é a mesma graça, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu joinha pra mim, se vocês puderem e acionem o sininho sempre pra vocês poderem receber as notificações dos meus vídeos e também, claro, não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, é muito importante pra eu poder, pras pessoas poderem conhecer o meu canal, beleza? Então, muito obrigado, um beijo grande, amanhã, o vídeo de autoajuda pra vocês, tá? E estarei aqui, com certeza, beleza? Então, muito obrigado, um beijo no coração de todos e o meu partiu. Deixa eu ir. Não! Não! Não é isso hoje. não é isso hoje. Não é isso hoje. Não é isso hoje.